Galerinha, mais um carrão aí pra minha coleção aí na playlist de carros espetaculares. Cara, olha que monstro esse carro, cara. É um Chrysler, eu acho. Cara, olha o aro dele. Deixa eu ver que roda que é. Um aro... Deixa eu ver se eu consigo chegar ali. Cara, é muito grande. Eu acho que um 22, eu acho. 22. Deve ser todo blindado, cara. É um preto... preto metálico. Que carrão massa, cara. Espetacular. Quatro portas, muito alto. Parece uma caminhonete, cara, em forma de automóveis. Deve ser blindado, né? Cara, é muito bonito. Apesar que essas lanternas traseiras dele ali, eu não gostei muito não, mas... Isso deve ter um espaço dentro, rapaz. Olha o acabamento do bicho. Tudo de couro branco. Automatizado, comando no volante. Volante de madeira. Isso deve ser V6, V8. Não sei que modelo que é, mas... Sinceramente. Um monstro de um carro, viu? Grande. Muito grande. Alto. Largo. No vídeo não dá pra... Pra ver tanto assim, a dimensão do tamanho dele, cara. Mas pra você ver, tem um aro 22. E ele é muito... É bastante alto. Pode ver a altura dele do chão. É muito largo. Tem um espaço muito grande dentro. De estilo limusine. E... Provavelmente deve ser blindado. Carro muito bonito. Fechou então? Gostou? Dá um joinha aí no vídeo aí. Eu vou fazer mais. Sempre que eu ver um carro diferente assim... Eu vou... Filmar pra vocês. Mais uns carros em parada aqui. Estacionamento. Valeu, galera. Fui. Fui.